Olá gente bonita do canal, vejam só tudo isso aqui, hoje deve ser segunda-feira, possivelmente eu vou postar esse vídeo na segunda-feira Esses são todos os brinquedinhos que a gente vai abrir, eu vou abrir eles todos hoje Como a gente tem que ter bastante coisa para as segundas-feiras, eu vou é claro editar isso aqui para a gente ter o suficiente para colocar toda segunda-feira alguma coisa especial para vocês Eu até esperaria para abrir, porém eu tenho que pegar um avião daqui dois dias e esse monte de tralha não vai caber Não vai caber na minha mochila, barra bolsa, barra mala, então a gente vai ter que abrir o máximo que a gente conseguir aqui Tirar o máximo possível de volume para passar direitinho no aeroporto, ninguém incomoda a gente Muito bem, mas veja só esse montanha de coisas, gente eu vou apresentar para vocês aqui só algumas coisinhas Eu vou apresentar o que são esses itens e aí a gente vai passar e começar com a nossa abertura de hoje Ah, lancheira do Pikachu, do Pikachu a gente abriu no vídeo da semana passada, no caso que eu acabei de postar agora um pouco na verdade Mas eu só deixei ele aqui porque eu amo essa coisinha A gente tem essa latinha que ela foi lançada em uma pequena coleção, se eu não me engano dentro dela eu não sei se tem Evolutions Ou se tem tipo o Sony Moon básico, mas tem uma moeda, dois ou três boosters e vem cinco desses que os cinco juntos formam uma historinha Dentro vai ver uma carta que é essa imagem aqui da frente, na loja onde eu passei infelizmente só tinha esse Eu acho que eu não ia pegar todos igual, mas aí está, a gente tem esse Essa novíssima Que eu amei Essa Coisa mais Ah É uma caneca Pikachu Tem o rabo dele aqui para segurar, né Não precisa explicar, é uma caneca, gente Vocês sabem que eu uso caneca o tempo todo, todo vídeo eu apareço com uma caneca diferente Essa com certeza vai para a coleção E eu adorei esse jeito de segurar ela aqui, que é bem diferente, além de ela deve ter aí uns, deve ter uns 500ml, no mínimo 600ml de capacidade A gente tem uma caixa de Unified Minds, que é o kit de pré... como é o nome? A gente tem quatro boosters de Unified Minds, né, que é Mentes Unificadas ou Sintonia Mental E esse é o pacote de pré-lançamento Numa cidade a gente nem tem pré-lançamento, eu não sei se tem em São Paulo, eu imagino que tenha Cidades maiores aí, deve ter, se você sabe o que é isso, muito bom Se você não sabe, sempre que eles lançam essa nova coleção, uma semana antes ou na semana ou no dia do lançamento Eles vão pegar e dá essas, para quem quiser participar, né, compra uma caixinha dessas, paga ali uma entrada no campeonato Abre essa caixa, pega o que tem dentro, monta o baralho e joga no campeonato E, né, tem para a minha ação, para o vencedor e tal Sempre vem uma caixa, uma cartinha foil colecionável dentro, né, uma promocional do evento Se você já jogou, você sabe do que eu estou falando, se você não jogou, procura aí, é pré-release, chama, pré-lançamento São essas, vem as caixinhas assim E a gente vai abrir um desses Temos aqui uma Elite Trainer Box de Pokémon, Sol e Lua, Mentes Unificadas Isso aqui é uma caixa, tipo um Fat Pack, se você joga Magic, ele vem com um monte de coisa Vem com esses dadinhos aqui, vem com esse marcador de X metálico Que é para você, né, marcar quando você já usou o seu golpe de X nesse turno Um mini, um mini-albumzinho E vários boosters, além de mais coisas ainda, eu não vou mostrar agora porque Nossa, a gente vai abrir ele hoje Ainda estou decidindo O que nós temos ainda Uma pelúcia do ânforos O pescoço dele não para Talvez alguém já deve ter apertado ele até na loja, né Que eu só comprei porque eu achei bonitinho mesmo Isso aqui, a caneca, eu só estou mostrando exatamente porque Bom, a gente não vai, não tem mais o que abrir É só esse ponto final Olha só que coisa mais gracinha Temos a caixa do Desdive Pikachu Que vem com as cartas que eu não tenho, que me faltam na coleção, né Que vem com aquelas artes alternativas Essas são as artes alternativas? São as artes alternativas Que, infelizmente, né É difícil de achar no Brasil Porque eu falo só em algumas lojas E esse Desdive Pikachu Que eu acho que Não sei, acho que eu não tenho esse E uma miniatura do Desdive Pikachu Que é ele com um chapéuzinho Aliás, eu sei que tem uma com ele segurando café Que eu tentei achar, não consegui Mas essa aqui eu preciso ter ela E preciso ter a outra E ele está em cima de uma lupa Olha só que legal E a gente vai abrir isso aqui também Uma caixa do Charizard Heshire E olha só essa miniatura aqui Incrível Miniatura do Heshire E do Pikachu Do Pikachu Do Heshire e Charizard Juntos E vem com uma promo especial Do Heshire e Charizard De X-13 Vem com uma gigante E, é claro, vem com boosters dentro E a gente vai abrir eles Os Funkos, infelizmente Eu não consegui achar o do Squirtle Estou chateadíssimo, né 4, 5, 3 4, 5, 3 4, 5, 5 4, 5, 4 Squirtle, infelizmente, está faltando E eu vou ter que procurar depois Aliás, isso aqui está errado Porque o Squirtle Ele vem depois do Charmander na deck Então era para ser 5, 3, 5, 4 E o Shirtscort é 5, 5 Mas quem se importa, né São apenas Funkos Eles vão fazer parte do nosso cenário Forever agora Será que eles são Bubble? Não são Bubbleheads São apenas Funkos Mesmo Mas olha que gracinha Quando eu for tirar ele da caixa Prontinho A gente vai descer Eu abro e mostro certinho para vocês Vai ficar aí E por último Lembra daqueles Legos? Pois é É tão engraçado achar que Eu achava que eles não eram nada Que era tipo uma coisa falseta E no final, na verdade Eles realmente são uma coisa grande E eu achei um monte De opções diferentes Scytters Coisas maravilhosas Super legais Desses Legos E eu achei essa caixa Que é a caixa do Eevee Que vem com todas as Evolutions Todas Todas as Evolutions Até então Só vai faltar As Evolutions Que vierem No No Pokémon Sword and Shield Que está aí A dois meses de distância Dois meses e meio Para sair Então Ah, esperar Né E são os brinquedos Que a gente tem Os brinquedos Os brinquedos para mim São brinquedos Brinquedos que a gente tem Para hoje Eu não vou abrir todos eles Eu vou abrir todos eles agora Mas a gente vai A gente vai deixar Fazer isso aqui Em etapas Porque eu não sei Quando eu vou conseguir Achar tantas coisas Interessantes assim Para trazer para vocês Então por hoje Eu estou há muito tempo Querendo abrir Esta caixa Aqui Vamos abrir então Uma Elite Trainer Box De Mentes Unificadas Depois eu abro Essas outras coisas Ok Aqui Como eu não posso Levar essas coisas No avião Eu obviamente Eu não tenho Meu Meu querido E confiável É Meu querido Confiável Canivete Então hoje A gente vai abrir Na raça mesmo No dente Na unha O nosso Negocinho De mentes Unificantes Prontinho E aqui eu comprei Uns equipamentos novos Então por isso Que hoje está muito melhor A nossa filmagem Ainda tem acesso Um espacinho Um pouco melhor Para fazer isso aqui Vamos só dar uma Virada aqui na câmera Pois a gente tem webcam Sem edição Não fica fácil Mas a gente se vira Quero pedir para vocês Verem o que eu colocar Na mesa Ok Vamos lá Então isso aqui É uma Elite Trainer Box Ela vem com Player's Guide Eu acho que é um negocinho Que vem com dicas De como montar um baralho Realmente uma Pequena introdução Tipo Ah os pokémons Em tag team São incríveis Eles são poderosos Os pokémons Que se juntam Para lutar Batalhas épicas E blá 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 Eu quero muito Essa carta aqui Garchomp E Gratinho Combinação mais Feroz E Adoro O Raichu De Alola Então que é essa também Eu quero todas Eu quero totas Totas Tem alguns Jacks normais também Possivelmente deve vir Que nem nos Fat Packs de Magic Deve vir com Um 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 Yes Uma lista De todas as cartas Para você marcar Como a gente tem O nosso Mural Claro que eu vou usar O mural Né E Tem uma Na versão japonesa Já tem Tipo ali tem O Raulet E o Mega E o Alolan E o Alolan Como é que é Ai meu Deus O Alolan 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 Exeggutor Tem uma coleção japonesa Já que saiu Que é Rebound Mix Mix Rebound Alguma coisa assim Onde a gente tem Onde a gente tem Os pokémons Todos os iniciais De Alolan Ah Como é assim Onde a gente tem Todos os iniciais De De Alolan Com os pokémons É Vamos mostrar Todos até as secretas É engraçado Que elas são secretas Estão fora Do número de coleção Mas tipo elas aparecem Antigamente as secretas Elas não apareciam Nas listas Quando eu achei O Shining Steel Que se eu olhava Na lista Era tipo É Como assim mano Isso aqui não existe Pois é Ah tem carta dourada também Nossa Bomba gigante Que massa Cherish Ball A bola é mais bonita Uma das mais bonitas Very Enforceable Quero tirar Quero tirar Essas cartas Eu gosto de energias Mas essas aqui Curti não Mas essa Cherish Ball Ficou linda na carta Acho que eu quero tirar É isso aí A gente tem que Um pouco das artes E as artes Dessa coleção Estão maravilhosas Eu continuo dizendo Acho que eles capricharam Muito bem Então ele vem aqui Com um livrinho Para você marcar Quais cartas você tem E não Além do ser um colecionado E se você abrir Isso aqui Eu espero que seja Que nem as de Magic Eu nunca abri uma caixa Dessa gente É meio que um sonho Isso Isso aqui é preso Com uma gominha Que ela não é muito forte Então você consegue Simplesmente abrir E você tem aqui Vou até que afastar A câmera E você tem um Negócio que mostra Várias artes diferentes Principalmente as artes da caixa As artes do booster Mas vem umas artes legais Dá para você pendurar Assim Deixar um de lado Com o outro No Magic Por um tempo Eu fiz isso E vinha artes muito legais E artes que se complementavam Então você pode só tirar Essa gominha daqui Ela é super tranquila Você vai passando o dedo Você puxa Tipo Ela simplesmente sai É molezíssima Isso é uma coisa interessante também Para quem quer Mega colecionar e tal É super legal Ok Vou deixar essa aqui de lado Praticamente não conta Como Né E Ela vem assim Altas Porque ela não fica alta Né Quando você fecha Ela fica Desse tamanho aqui E eu gosto muito Da escolha da arte Aqui na frente Que é o Né Bolsa Meu meu tio Tem que esse negócio aqui Que é só para separar As coisas que vem dentro Vamos tirar ele então O que que nós temos Vamos fazer um pacotinho aqui Vamos Primeira tirada Para os nossos Né Tem dois Mesmo na esquerda Na direita Tira esses divisores Aqui Aqui E Isso aqui não é Nada É só papelão Você pode guardar Para separar as coisas Depois Para fazer divisórios Com as suas cartas Que é algo que sempre É bem vindo Na minha experiência pessoal Divisórios Sempre serão necessários Vou deixar aqui Vai que depois Eu vou usar Para guardar E separar as coisas O que nós temos então Temos O código Para Acho que eu vou Corto isso aqui Temos o código Para você baixar Uma caixa dessas Para você Melitrainer Box Então Esse código aqui Vale bastante Então o primeiro Que você chegar aí Vai se dar bem Por favor De cartas O que que tem de cartas Ah Vem separadores Eles são de um De um papelão Meio duro Acho que dá para ter uma noção Pelo barulho deles São só quatro Mas está legal Porque os fatpacks Nem vêm Isso Só que era tipo Quando tinha as Holiday Booster Box Holiday Gift Box Do Magic Que eram tipo Umas cartões assim De plástico Um plástico tipo de De cartão De nome De loja Tipo era bom Era bom para caramba Mas ela é bonita igual Não tem porque se preocupar Com molhar Porque não vai molhar Energias Eu acho que vem tipo Duas ou três de cada Talvez quatro de cada aqui Não, não vem código Para as energias Claro que não A gente vem com um pacote Deve ser um pacote Sessenta e cinco Se eu não me engano É sessenta e cinco Sessenta e cinco Sessenta e cinco Protectors Sleeves E eles vêm com essa arte Linda aqui E esses sleeves Tem uns sleeves Que são assim Com fotinho Que são horríveis Esses aqui Eles já são de uma qualidade Um pouquinho melhor Não são ultra pro Tá Mas Vence as dez cinco O suficiente para você guardar Eu não sei se em Pokémon tem inside Mas dá para você guardar Praticamente um baralho inteiro E a qualidade deles Até que é decente Dá para você jogar Um bom tempo Assim tipo Algumas que eu comprei Eles demoraram um pouquinho Começaram até Começaram a perder Perder um pouco as bordas Mas não chegaram a descolar Que nem os antigos Desse tipo de coisa Descolavam Então Esses aqui Eles são bons Eu recomendaria Recomendaria para quem Quer um negócio bonito Que se for para ser só útil O sem foto é melhor Vem com esses dados aqui Que eu acho Mara Eles são levinhos Nossa Eu nunca tinha pego eles na mão Então Vem com esses dados Deixa eu mostrar aqui Os 6 Ah é o 1 Eu só achava que é o 6 O 1 é com o símbolo da coleção Né Todos esses Inclusive o dado grande E esses dados são Certificados Para Serem dados de competição Quer dizer São os dados Você pode usar eles Ligeiramente transparente Ligeiramente transparente Não sei se dá para Está vendo aqui Ele é um pouquinho transparente Putz que legal Nossa adorei Esses dados Eles são para você Ele fica azul ainda Deixa eu mostrar aqui Contra a luz Olha só Nossa que massa É É Você pode usar eles Em competição Então ao invés de você Rodar a moeda Você fala Para ou entra E foi Par 1 1 6 4 6 1 Está viciado 4 4 De novo 5 2 E Agora uma parte De costas Que é Um negocinho de metal Aliás acho que ele não é de metal Acho que ele é só plástico E aqueles mesmo Mas que também está ótimo Porque o metal é pesado Mas não É mais difícil trabalhar Às vezes nem é tão bonito Quanto Esse aqui está bonitão Esse Esse botão GX Eu já vi Algumas pessoas No Brasil Que tem Eu imagino Que compraram Do Mercado Livre Ou Que compraram Alguma coisa Do exterior E colocaram Né E colocaram É Compraram algo Que viesse Isso aqui Dos Estados Unidos Já vi de metal Não acho que eu vi Disso aqui Não sei Eu sei que tem Nos dois Mas é Tem a última caixa Que era da Da Elas Inquebráveis Que vinha com o Hechirão E tal Não com a carta Mas com O desenho do Hechirão Ele vinha de metal E esse aqui Eles também são de acrílico Estava achando que eles eram de papel Pô que legal Eles são Não são exatamente pesados Mas são São durinhos Putz que massa Mais legal do que eu esperava Eu joguei fora Joguei aqui no lixinho O pacote Dos dados Mas eu acho que eu vou usar eles Tem que colocar na mala ainda Ok E E por último agora A parte talvez Mais importante Na minha opinião Nem é tanto Porque Essas coisinhas aqui São coisinhas que Mais pequenas que seja A gente não consegue no Brasil Que é um saco Agora por último A gente tem Esses milhares São dez Não são milhares Esses dez Pacotes de De elos inquebráveis Minha câmera Deu uma Uma espirocada aqui Deixa eu consultar rapidinho Ok Here we go Ok Tá bom Tá ótimo câmera Beleza Aqui a gente tem Dez pacotes de Mentos unificadas Que são da coleção Em inglês O que quer dizer O que quer dizer Que nós estamos Garantidos De ter De ter sempre Pelo menos Uma rara E uma foil Em todos os boosters Pois é Garantidos Primeiro Vou separar o código Aqui A gente vai mostrar O código Para vocês Três Para vocês Depois Vou juntar Todos os códigos Do meu trajuntos Opa Já vi um brilho ali Nossa senhora Estou nervoso Já até Magmar É o nosso É o nosso foil Da vez É um foil legal Gostei da arte dele É o ambrião E da Kray Mano Putz É um dos Dos GX da capa E eu acho que Eu acho que ele não é Ele é Eu acho que ele tá Acho que ele tá balando bastante Acho que ele tá uma carta forte Eu não sei o que ele faz Mas olha É um um brilho cara Tem uma evolution E um lendário Nessa tag team A gente já começou o dia Abrindo uma carta de X Minha Nossa senhora Mas esse centramento aqui Tá bem Bemzinho Mas bem Legal Não dá nem pra reclamar direito Cara Isso aqui Isso que é abrir booster Entendeu Você abrir um booster Todo booster Você tem uma rara Você pode até não pegar uma direct Mas você tem uma rara Aí aumenta a chance De você abrir As cartas que você quer Poxa Muita gente ia comprar mais booster Se Se Né Soubesse que Ia ter São quatro São quatro Mas que ia ter sempre uma carta rara Tem gente que parou de jogar por causa disso Tipo Quando era criança Que bom né E uma E uma Youngoos Cryo Galnau Uma marine De foil E Meloeta Fui na moda Lutador dela Caracinha Coloca uma energia Da sua mão E um pouco no tag team seu Ah Que legal Shooting star Pirouette Ok Vou separar aqui Mas deixa eu separar né As Raras Ultra raras E as foils A gente deixa organizado Bonitinho Porque só que a gente não tá em casa Não quer dizer que a gente tem que agir Que nem Selvagens Já vi um brilho ali E O dia não para de impressionar Eu espero profundamente Que essas cartas aqui Que Esses códigos valem alguma coisa pra vocês Gente De verdade Giant Bomb É Eu quero a dourada dela Eu não quero essa normal Buck Hatcher Um Masprit Realme Incomum Mano Para de fazer É um desenho de lápis Tem que parar de fazer Carta de Pokémon lendário Comum Incomum Sem habilidade Lixo Sabe Que bom Latias É uma foils Eu gosto Eu gosto muito do Latias e Latias Eu acho eles um Um duo de Pokémon Muito bom Yes Yes Rowlet Yellow No Exeggutor Cara Vocês sabem O quanto eu amo O Rowlet Eu vi tanta coisa do Rowlet Eu quase comprei Aliás Eu acho que eu esqueci de pegar Eu acho que eu ia pegar Coisas do Rowlet E a gente tem já Três boosters Dois De X Deixa eu ler o que esse aqui faz O ataque de X dele Seu oponente não pode jogar Nenhuma carta de treinador Da mão deles Durante o próximo turno Seu Pokémon tem pelo menos Cinco energias Dark A mais Ah tá Se ele tiver Cinco energias Dark A mais Mas tem que ter seis energias Para o jogador não poder usar E não causa dano nenhum Ah tá O O E o resto da habilidade É o oponente ativo O Pokémon ativo do seu Pokémon É Nocauteado Isso aqui nocauteia Pokémon Em uma porrada E tem outras cartas Dark Psíquicas Que Estão nessa Estão No meta Que eu acho Que cara Dá para fazer umas combinações Incríveis Eu estou achando que eu vou até Montar um baralho com isso aqui Pô Que demais Rowlet Coisa mais linda Se esse Pokémon tem pelo menos Três energias extras nele De qualquer tipo É O seu oponente Embaralha Todas as cartas de energia Oi Embaralha Todas as energias De todos os Pokémons De volta no baralho Que ataque de desrupção Ridículo Cara Eu não Não estou afim de olhar O que que as outras são Porque o vídeo já está ficando cumprido Mas Meu Deus Quem que Quem que Quem que teve a ideia Para fazer essas cartas Meu Sem finas Aí eu vou voltar para o Brasil Vou comprar quatro Cinco Booster Box E quantas Quantas ultras raras Quantas jacks Você acha que vai vir Duas Três Para o Booster Box Olha isso cara Não tem Copag Aprende Pelo amor de Deus Dominion Gabite Taurus Que eu estou pegando um monte Aqui no Pokémon GO Druidgan Odeio esse Pokémon Muito ridículo Catani Adoro Pokémon Tricotado Flamentas Eles estão repetindo Essas artes Do Do Sete anterior Então não Um Gible Foil E um Victini Que é Foil mesmo Não é Reverse Foil Bonitinho Eu gosto do Victini Eu acho ele um Pokémon fofo Infelizmente nunca tive um Porque né A companhia Pokémon Company Não se importa com A América do Sul Ou qualquer outro país Que não seja Que não seja dos Estados Unidos Ou Europa Ou eles Vamos para o próximo Atitude negativa Desculpa gente Às vezes eu não consigo Me conter 1, 2, 3, 4 Eu sinto que eles estão um pouco Um pouquinho amassados Como se o corte aqui do topo Não tivesse sido feito muito bem Electric Oh my god Tem um brilho ali Dedene Laurentiis Slakoff Triflune Dupider Amo Druidgan Detesto Katni Tricô Um Ivelto Que eu acho que a gente já tirou E que eu acho que é uma daquelas Aquelas coisas que eles reutilizaram Né Das fotos Não Cara Não pode ser Pra gente A gente tirou outra carta Mano A gente Tem uma carta de X Pra cada Pra cada booster Tipo um sim Não tem uma de X Já foram Duas de X Tag Team Uma secreta Eu não sei Eu não sei o que dizer Mano Cara Olha isso É a mesma É a mesma carta Eu não preciso ler ela Mas É a carta É um Rowlet secreto Ai Como eu amo Rowlet E vocês perguntam Mas Pedro Por que que o Por que que o nome do seu canal é Arceus Me livre É só por causa do trocadilho mesmo Porque eu sou um idiota Ai O Rowlet Tá conversando com o rabo Do executor Do executor Olha O corpo do executor Tá subindo aqui Ele faz a volta aqui por cima E a cabeça dele Tá aqui de ponta cabeça Né Pescoço Corpo do executor Pé Pé O rabo do executor E o O Rowlet Tá conversando com ele Os 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 Deusos Do Pokémon Arceus E Giratina Pararam de brigar E os dois Vieram Hoje Comemorar Só Só Especialmente A luz Só pra me dar Essas cartinhas Especiais Hoje Uma secreta rara, cara. Uma secreta. Secreta. Acho que eu vou vender ela, né? Porque preciso recuperar o dinheiro. Esse capital aí que vai ficar parado. Steany. Azelf. Claro. Obviamente o Uxie também deve estar em algum lugar aqui com uma carta em comum. Dedene, fofinho. Meditite. Se alongando, preparando pra porrada. Shroomish. Slackoff, preguiçoso. O oposto do outro lá. Dryflume. Que a gente vai fazer na sexta-feira Tese uma caçada especial dele, porque ele só pode ser encontrado na sexta-feira no Pokémon Diamond and Pearl. Dewpider. Adoro. Outro Masprite, só que dessa vez foi eu. E Scrafty, que aparentemente é um raro por alguma razão. Porque ser lendário não quer dizer que você é raro. Agora, ter calças e um gorro, aparentemente sim. Vai entender. Não tente, né? Simplesmente não tente. Não é. Não é. Fica aí. Beleza. Estamos chegando ao final dos nossos boosters. Aqui, Narsas do Livre. O canal de abertura de boosters que você... O canal favorito de abertura de boosters que você respeita. E vamos, né... Só pra não perder o costume. Que eu até já tinha esquecido. Lembre-se que todo dia a gente abre pelo menos um booster. Todo dia os códigos ficam para você. Pokémana e Pokémano. Então, se inscreve no canal. Aperta aquele sininho ali embaixo. Porque aí você vai ser o primeiro a chegar. Todo dia você vai receber os avisos. Vai receber as notificações de que novo vídeo saiu. E você pode ser o primeiro a vir chegar e ganhar uma ou... Um ou mais códigos para boosters no seu Pokémon TCG online. Isso aí. Vamos continuar. Basquilin. Munchlex. Ah, em Oranberries. Reset. Tempo. O seu oponente ainda manda o baralho. E compra uma carta para cada um dos prize cards. Remanescentes dele. É muito legal para falar com o seu oponente quando ele só tem uma carta sobrando. Jotix. Slanded. Só que, né... Nesse ponto você não vai querer só que ele perca a mão. Porque ele principalmente já está com muita vantagem. E Olo. Que bonito isso aí. Meditite. Se preparando para a porrada. Mais um Shumish logo após o Meditite. Um Toxapex. Adoro Toxapex. E é um raro. A gente pegou uma... Uma Reverse Foil rara. E... Chandelure. Que é um Pokémon super legal. Super legal. Bem... Bem underrated. Underrated? Nada, né? Ele foi bastante utilizado. Mas o design dele, infelizmente, não é o tipo de design. Você falaria de nosso Pokémon. Massa, né? Vamos tentar não xingar mais. Vamos... Dez boosters. Esse aqui é o nosso décimo booster. De dez a gente tirou três de Axis. Se numa caixa inteira que tem trinta e seis boosters no Brasil. Você tira três de Axis. Às vezes quem sabe menos. É... O que eu posso te falar, né? Infelizmente, você vê como... Como... A gente, o brasileiro, está em desvantagem em tudo, né? Todas essas pontas aqui parecem estar amassadas. Eu acho que foi alguma coisa do transporte. Do jeito que as cartas foram guardadas. Ou foi só essa leva de cartas mesmo que foi? Mal cortada. Energia de fogo. Reset stamp. Heracross. Talvez a gente casse. Type. Dois pontos no. Adoro. Achei ele de um Pokémon. Interessante, para não dizer menos. Sneasel. Bounce weight. Joltek. Slend it. Sabe que esse cara aqui é safado, né? Ele está só esperando para fazer coisa ruim. E o... Age Slash. Reverse Foil. Eu acho que até que a gente já tem um desse. E um normal. É o Foil normal. Então, já é o nosso terceiro. E... Circuitry. Que a gente também já tem, eu acho. Gente, eu estou... Eu estou louco. Eu acho que a gente está repetindo um monte de... Um monte de cartas raras. Ok. Então, só para dar aquele recap. Para dar a recapitulação. Circuitry. Age Slash. Chandelure. Toxapec. Swyvoto. Victini. Scrappy. Latias. Meloeta. Nosso maravilhosíssimo. Secret Rare. Rowlet. E a Lunan Exeggutor. Nosso regular. Rowlet. E a Lunan Exeggutor. E nosso regular. Umbreon. E Dark Ray. Aliás, vamos ver essas artes aí. Que eu acho que... Ó, deve ser o Rowlet é o primeiro, né? Olha o programa. Essa é a arte normal mesmo. Então, os puros pokémons Dark. Não, só para ter certeza que aquela não é a arte secundária nem nada. Cadê os Dark? Cadê os Ai? E essa é a arte... Não é a arte secundária, não é a arte especial, não é a arte nada. Essa é só a arte normal deles mesmo. Como é que é a Full Art? Vamos lá para eu saber. Como que é a Full Art e como que é a Secret deles. Full Art é assim. Ah, tem a Full Art alternativa. A Secret é arco-íris, né? Claro, desculpa. Você não está passando na câmera. Aqui é a Full Art normal. E aqui é a Full Art alternativa. Só tem a Full Art normal. A Full Art alternativa. Eu tirei a normal deles, né? A primeira. E... E a outra. Como é? Eles não... Nossa, não tem nada de Full Art do Ambrião? Ou que eu não vi? Não. O Ambrião e o... E o Amiguinho lá não tem nada de alternativa. Só... Só a secreta mesmo. Ou... Nem isso? Gente, é sério? Sério mesmo? Nem isso? Ou... Nem isso eles têm? Gente, que desmerecimento ao Ambrião. Então, bom. De certa forma, isso quer dizer que existem menos cartas dele em circulação do que existem cartas, por exemplo, do Rowlet. Porque pode ser difícil de achar essa carta que é específica, mais do que aquela. Só que você achar um Rowlet e Executor Tag Team quer dizer que você tem essa forma aqui, a forma Full Art alternativa, a forma Full Art normal, sem graça, e a forma Full Art e a forma não Full Art, que também é forte, a forma normal deles, mais comum de todas. Então, você tem quatro tipos dele rodando por aí, você só tem uma do Darkrai. Então, teoricamente, isso faz deles mais caro e mais raro ainda, né? Então, é isso aí, gente. A gente teve uma abertura bem divertida. Eu vou... Na próxima abertura, eu vou já tirar um monte dessas coisas das caixas delas e deixar aqui enfeitando o espaço enquanto a gente termina de abrir o resto. E eu preciso arrumar minha malinha pra eu conseguir levar tudo de volta pra casa. Porque é claro que eu não vou deixar meus brinquedos aqui sozinho, sem mim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu sei que eu fiquei em silêncio por muito tempo. Assim que eu voltar, eu vou estar já com tudo. Me preparando pra fazer... Desculpa, Luz. Me preparando pra fazer os nossos vídeos, as nossas lives, fazer as nossas caçadas Shine, fazer as nossas playthroughs, continuar a playthrough do Pikachu que a gente começou. O desafio do Ash Ketchum, né? Que é tentar derrotar o Pokémon Edição Yellow sendo tão burro quanto o Ash. Está sendo ligeiramente difícil, mas a gente vai chegar lá. E é isso aí. Galera, se você não se inscreveu, se inscreve. Se você gostou, deixa o seu like. Se desgostou, pode deixar o seu dislike também. Não tem problema. Sua opinião é o que importa. Deixa nos comentários o que você acha que você gostaria de ver no canal. O que você acha que a gente gostaria de abrir. O que você achou das nossas cartas. De se você tirou alguma coisa nos códigos. E agora eu vou mostrar os códigos... Os outros códigos, né? Que eu só mostrei um. Vou mostrar os outros agora pra você. E você pode colocar no seu Pokémon do Seja Online. Porque eu não uso. Todo dia eu dou códigos aqui pra vocês. Porque todo dia eu abro um booster quando eu estou no Brasil. E não estou viajando. E todo dia um booster fica com você. Vamos aos códigos bem rapidinho. E estarei me despedindo. E eu espero que esses códigos valam pra vocês. Porque se vocês estão aqui assistindo esse vídeo em português. Talvez pelo vídeo estar em... Ou pelos códigos serem em inglês. Talvez vocês não consigam. Mas eu espero que consigam sim. E aí está. Obrigado, gente bonita. Gente fé também. Valeu. E aí está. E aí está.